Olá pessoal, paz de Deus, tudo tranquilo? Vamos continuar nossos hinos do nosso projeto 480 E agora vamos passar ao hino 230 É um hino com um sustenido, quartenário simples E a execução desse hino também é bem simples Bom, vamos utilizar o nosso arco Ali para as nossas seminimas no início do hino Podemos utilizar a metade superior até a metade inferior A região básica ali do meio do arco Bem desenvolvido, bem certinho Para poder fazermos as notas todas iguais ali no início Ali nas cocheias que nós temos ali no segundo sistema Pode fazer bem curtinha Porque o andamento do hino vai trazer isso para nós Faz bem curtinha ali Bem na região do meio mesmo Biolo do meio do arco mesmo Para poder fazer certinho E o arco inteiro somente para as nossas mínimas As mínimas pode ser o arco inteiro Nós podemos dar uma vibradinha melhor Ali nas mínimas Depois nós temos duas semínimas Com arco Duas notas para cima Também pode ser o arco inteiro Depois nós fazemos o mesmo sistema O mesmo jeito no último sistema Tá bom? Eu vou tocar para vocês aqui Para vocês terem uma ideia O阿ане E aí 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 Certo? Então, mais ou menos, o desenvolvimento do arco é deste jeito. Nós temos um grande problema ali no final do hino, que seria no penúltimo compasso, onde tem aquele... Certo? No Si, Do, Lá, Lá, Sol. Bom, geralmente, o pessoal desce um arco até a ponta naquele Si, e quando vai ter que fazer o Lá, o Do, que seria a cocheia, dá aquela alavancada muito rápida e muito forte para cima, para poder ter arco, para fazer aquelas duas semínimas, né? Para terminar o hino com a nota Sol. Então, ali, naquela cocheia, tente chegar com o arco até um pouquinho mais acima do meio, Depois, você faz aquela cocheia bem curtinha, ó. De novo. Ó. Se fizer assim, vai estar errado. Olha só a diferença. Você vai acentuar aquele Do e não vai ficar correto para a nossa execução, tá bom? Então, menos arco, pouco arco na cocheia e depois consegue desenvolver as notas para terminar o hino, tá bom? Vamos lá de novo? Agora eu coloquei o metrônomo aqui para a gente tocar junto. Dois, três. Está na velocidade de oitenta. Uma média para nós tocarmos esse hino. É um hino de encerramento. Nós temos que tocar ele alegre, né? Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Então, esse seria um andamento médio. Nós temos mais umas quatro batidas a mais para poder chegar no andamento máximo, mas esse andamento já nos permite tocar ele bem legal. Bom, vamos lá. Vou tocar agora o contra-alto para vocês e vocês façam o soprano, tá bom? Sempre utilize o fone de ouvido que vai ficar legal para vocês me acompanhar. Eu vou tocar sem o metrônomo para vocês poderem tocar legal comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Isso. Também o contralto, cuidado com aquele penúltimo compasso. Três tempos naquela nota ré, três tempos justinho, para não adiantar outra nota, ou atrasar naquela última nota também, nota ré. Certo? Então, Deus abençoe. Até o próximo hino, se Deus quiser. Até mais.